Agradecer ao Dr. Edmundo Martinho esta forma de encerrar, não podíamos ter melhor voz, em experiência, em caminho feito e responsabilidades atuais. Agradecer-lhe muito as suas palavras, esta nota de realismo que nos traz. Evidentemente temos a consciência que há muito caminho para andar, que temos grandes desafios no domínio da construção de soluções colaborativas para os problemas que as pessoas, as comunidades, o país enfrentam, mas também, como muito bem sublinhava, não temos outra alternativa. Os problemas complexos que enfrentamos só poderão ser, de alguma maneira, resolvidos numa abordagem colaborativa. E a partir desta inspiração, que encerra esta nossa sessão plenária, encerra as sessões plenárias destes dois dias, e agradecendo muito o empenho e a presença do Sr. Provedor e toda a equipa da Misericórdia, deixar-vos uma mensagem, que é o último momento em que estamos todos juntos, embora queira começar por sublinhar que à tarde nós temos um conjunto de sessões paralelas e sintam-se todos convidados, mesmo que eventualmente não tenham feito a inscrição prévia. Teremos muito gosto em vos acolher, seja na era da colaboração, experiências das CPCJs aqui mesmo no auditório, na sala principal, na escola secundária Filipe de Lencastre, a educação, o tema da educação e com os ecossistemas de aprendizagem, na escola secundária Rainha Dona Leonor, longevidade e envelhecimento na era da colaboração, para podermos ter agora um tempo de diálogo e discussão depois das excelentes pistas que nos foram deixadas esta manhã. Também na Biblioteca do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Ciência Social, experiências em torno de incubadoras e espaços de co-working, onde o Fábio Silva vai estar também com um conjunto de todos convidados para poderem conversar a partir das suas experiências. E na Biblioteca Palácio Galveias, as experiências de intervenção na violência doméstica e de género. São cinco oportunidades, começaremos às duas e meia, não deixem de participar, creio que vão ser momentos muito interessantes também de diálogo, para podermos partilhar um pouco também as perspectivas de cada um dos presentes neste domínio. Enfim, estamos a chegar ao final desta nossa quinta Conferência Internacional e compete-nos aqui agradecer o contributo, todos os que foram os oradores internacionais que estiveram connosco e queria pedir um aplauso muito especial para os nossos oradores internacionais, que foram extraordinários. Obrigado pelo vosso contributo. Para os oradores nacionais, de igual qualidade e de igual calibre, também o nosso aplauso. Bem-ajam, muito obrigado. A vossa inspiração, a vossa experiência, ajudam-nos a reforçar esta construção de capital colaborativo, que é um termo que introduzimos também no discurso, nesta quinta Conferência Internacional, capital colaborativo. Queremos agradecer também a todas e todos os participantes, à equipa que assegurou todo este processo, com aquelas camisolas fantásticas magenta, à equipa do IPAV e de outros voluntários, também para eles um nosso aplauso pela forma como nos acolheram. Muito obrigado pelo vosso contributo. A equipa do Fórum Lisboa, que assegurou aqui todas as condições para que pudéssemos aqui ter condições. A equipa do Ministério da Educação, que garantiu o web streaming, também o nosso aplauso para o vosso trabalho. Para os tradutores que estão lá em cima. Para a Mariana Sacoto e para o Pedro Amaro Santos, estes momentos que aqui foram apresentando e dando aqui um ar. O Pedro e a Mariana, onde é que estão? Venham aqui, venham aqui, venham aqui ao pé de mim. Com a sua longa experiência de apresentação, a Mariana e o Pedro, que é quem agradeço publicamente. Muito obrigado. Mas também, não levarão a mal, estes momentos também têm para nós uma experiência muito especial, um simbolismo muito forte. E quero agradecer publicamente o trabalho fantástico, dentro da equipa do IPAV, que quem liderou todo este processo, foi a Teresa Mota Capitão, fez para que tudo isto se concretizasse. Aliás, a Teresa, chamar a Teresa ao palco. Teresa, podes vir aqui, se for a favor. A Teresa está, numa circunstância muito especial, prestes a partir para uma missão em Timor, de serviço ao bem comum, e por isso eu quero muito também prestar-lhe esta homenagem, agradecer toda a coordenação, conjuntamente com toda a equipa desta sessão. Obrigado, Teresa, pelo teu exemplo, pela forma como coordenaste todo este processo e por tudo aquilo que és para nós e sorte a dos timorenses que te vão ter agora, em breve. Bem, ajam aos três, muito obrigado. Em jeito de conclusão, deixar-vos só, e podem ficar comigo, que é bom ficarmos em equipa, já tinha a sorte de ter o Dr. Edmundo Martim e agora ter-vos também a voz, deixar-vos alguns contributos para esta agenda transformadora como mensagens finais destas nossas sessões plenárias. Creio que neste movimento para uma nova era da colaboração, para o reforço de toda a experiência que foi sendo construída ao longo dos anos, precisamos, nos nossos diferentes contextos de atuação, de ser capazes de definir, como o Dr. Edmundo Martim acabava de referir há pouco, um objetivo comum, mobilizador, urgente, a noção da urgência, e também inspirador, que agregue parceiros, vontades e ideias para servir o bem comum, para servir cada pessoa da nossa comunidade e a comunidade no seu todo. Precisamos de basear essa mobilização numa compreensão partilhada dos problemas que enfrentamos e a que queremos dar resposta, e num compromisso partilhado de ação. Porque não chega a compreender a realidade, é um passo fundamental, mas, como tão bem foi referido, nós precisamos de ter um compromisso partilhado de ação já. Não há colaboração sem confiança, sabemos bem. E, por isso, quanto maior a confiança formos capazes de construir entre todos nós, melhor será a colaboração. Este capital de confiança pode ser construído a partir de uma liderança colaborativa e servidora, de uma comunicação atenta e assertiva, de uma participação efetiva das partes interessadas, que seja não só efetiva, mas também eficaz, eficiente e afetiva, e que beneficie, como também, de uma forma tão lúcida, foi sublinhado, de um processo de monitorização e avaliação que nos permita criar quer uma dinâmica de aprendizagem, quer de validação do percurso percorrido. Na construção desta agenda transformadora, precisamos também de ser capazes de cultivar a flexibilidade e a capacidade de adaptação, bem como de promover a complementariedade dos recursos e dos talentos. Temos que saber, seguramente, respeitar ritmos e tempos diferentes, mas garantir que todos nos movemos na mesma direção. É fundamental estarmos disponíveis neste processo difícil, complexo, exigente, para correr riscos e para inovar na construção dessas relações de colaboração. Se não o fizermos, tudo ficará na mesma. Felizmente, neste caminho que será sempre árduo e difícil, sujeito a múltiplos reveses, derrotas, coisas que correm mal e fazem parte da vida, é essencial sabermos celebrar, em conjunto, os feitos alcançados. Há mais colaboração a partir de uma prévia colaboração bem-sucedida e, sobretudo, devidamente celebrada, devidamente anotada e que possa ser um momento importante na construção do passo seguinte. E para terminar esta sessão plenária da 5ª Conferência Internacional sobre Colaboração e Governação Integrada, agradecendo muito, na pessoa do Dr. Edmundo Martinho, todos os contributos que aqui nos foram trazendo os diferentes convidados. Deixo-vos as palavras do Sr. Presidente da República, que ontem recebeu uma delegação das instituições que desenvolveram o Ano Nacional da Colaboração, dos co-promotores do Fórum para a Governação Integrada e que não quis deixar de enviar também uma mensagem a todos os participantes desta Conferência Internacional. Que com o Sr. Presidente da República se encerra na reunião plenária. Às 2h30 teremos as nossas sessões paralelas. Muito obrigado por terem estado connosco o Sr. Presidente da República para colaborar, colaborar, colaborar. Obrigado. Obrigado.